Música Segundo a Caras, Carlos Samora revela que o primo nunca recuperou a consciência e que tem problemas neurológicos. Carlos Samora, primo de Rogério Samora, esteve esta quinta-feira, dia 2, no programa da SIC, Júlia. Em entrevista, falou sobre o estado de saúde do ator de 62 anos, que continua internado no Hospital Amadora Sintra após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no dia 20 de julho, enquanto estava nas gravações da novela Amor, Amor. O Rogério, neste momento, está a dormir. A informação mais recente, que foi ontem durante a visita, é de que está estável, com prognóstico reservado e continuamos à espera que ele acorde, ou amanhã ou daqui a dois ou três meses, disse Carlos, confirmando que o ator continua inconsciente. Nunca recuperou a consciência. De facto, tem problemas neurológicos que o afetaram desde a altura em que teve a paragem cardiorrespiratória. O primo de Rogério afirma que, a situação é complicada, mas ainda assim mantém-se otimista. Não está ligado a nenhuma máquina, as funções vitais estão asseguradas por ele próprio, assegura, dizendo que espera em breve ver o ator a sair, dos cuidados intensivos para os cuidados continuados. Quanto ao futuro, Carlos Samora expressa, Agora, uma coisa é certa, temos que ter a consciência que o Rogério que aqui aparecer nunca mais vai ser o Rogério que era, isso é um dado adquirido. Apesar de tudo, a família do ator mantém a esperança. Queremos que os últimos dias dele tenham dignidade para o podermos acarinhar nos últimos momentos. Eu não gosto de dizer isto, mas a gente sabe que mais dia menos dia é isso que vai acontecer, mas a gente não quer acreditar e o milagre ainda vai acontecer, eu tenho fé.